Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou me matar você, eu estou usando o time Eu vou me matar sua vida, eu estou fazendo você Um sonho, um sonho, um sonho Eu me matar a minha vida Eu vou me matar você Eu quero me matar você Eu quero me matar você Me joga a mãozinha pro lado, empate na palma da mão Vai jogar! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...